Um tempo atrás eu tinha falado lá no Twitter que eu tinha assistido Colecionador de Corpos e a propósito, o vídeo sobre Colecionador de Corpos sai neste Domingos de Terror, então fique ligado. Mas o ponto é que uma pessoa acabou me recomendando logo depois de eu falar isso no Twitter, o filme Ninguém Sobrevive, falando que é um filme parecido, tinha uma vibe interessante, que eu poderia gostar, assim como eu gostei de Colecionador de Corpos. E eu fui lá, coloquei esse filme na minha watchlist do Letterboxd e falei, tipo, algum dia eu assisto. E nesse final de semana, estava eu lá, deitadinho no meu sofá e pensei, hum, vou ver aqui o que eu vou assistir. E estava lá esse filme e eu falei, nossa, o filme que me indicaram, vou dar play. E se você é a pessoa que me indicou esse filme, se manifeste aí nos comentários, porque eu procurei a conversa onde você me indicou e eu não achei. Não lembro seu nome, se era Pedro ou Lucas, enfim, desculpa, eu deveria ter tirado o print, mas das próximas vezes eu vou fazer isso. Eu estou até pensando em criar um quadro fixo aqui no canal, onde vocês me indicam o filme. E eu decido qual filme eu vou assistir, então eu vou pegar o filme que vocês vão colocar, talvez, aí nos comentários. E eu vou lá no Instagram, faço uma enquete pra ver qual filme eu vou assistir, pra saber se eu recomendo ou não pra mais pessoas assistirem. Eu acho que seria um quadro legal se vocês apoiarem esse tipo de quadro, se vocês gostariam de ver esse tipo de quadro aqui. Coloca aí nos comentários um filme de sugestão, me fala também se vocês gostariam de ver esse quadro, porque eu achei uma ideia interessante, até porque eu acho muito legal ouvir as indicações de vocês. Não só eu posso dar indicação, mas vocês também podem me indicar filmes. E todo filme que me indicam, vocês podem ter certeza que esse filme vai pra minha watchlist e algum dia eu vou assistir. Pode demorar? Pode. Mas algum dia eu vou assistir. Ninguém sobrevive! É a prova viva disso, de que algum dia eu assisto filme. E hoje vamos falar sobre ele. Vou falar sem spoilers, tá? Pra falar se vale a pena ou não vale a pena assistir um filme. E antes de começar a falar dele, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Eu falo muito sobre isso aqui. E claro, me contem lá nos comentários se vocês já viram esse filme, se vocês recomendam, se vocês não gostaram, se vocês gostaram, sei lá o que vocês têm a dizer. Coloca tudo lá nos comentários que eu vou ficar muito felizinho. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu geralmente sou criterioso com filmes que tentam ser mais do que eles deveriam. Sabe aquele filme que tem uma prepotência de Nossa, eu sou um filme sobre esse estilo e eu vou tentar ser mais do que eu deveria ser desse estilo? Então, geralmente esses filmes sempre vão ladeira abaixo, porque às vezes fazer o mínimo é muito melhor do que tentar exagerar. E quando esse filme aqui começou, eu fiquei pensando Nossa, eles vão exagerar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. O filme vai sair fora dos trilhos, então não vai ser uma coisa tão legal. Mas esse meu preconceito foi totalmente deixado de lado a partir da primeira reviravolta que a gente tem aqui no filme. Até porque eu não sabia muito sobre ele, então eu tive algumas surpresas enquanto eu assistia. E surpresas essas que foram até boas. Se contar que o filme é de baixo orçamento, e ao mesmo tempo ele consegue ser certeiro dentro da proposta que ele estava oferecendo pra gente. E na trama desse filme, nós conhecemos uma família de assaltantes que são impiedosos e degenerados. Eles esbarram ali com um homem e a namorada dele em um restaurante de estrada. Eles escolhem esse casal que aparenta ser bem modesto e simples pra ser as próximas vítimas que seriam ali roubadas. Porém, mal sabiam esses assaltantes que eles iam mexer com as pessoas erradas. E eles acabariam se ferrando por conta disso. E à medida que a noite avança, a gente vai descobrindo mais e mais respostas sobre quem é esse cara misterioso, o porquê ele tem sede de sangue, o porquê ele prendeu uma jovem chamada Emma por nove anos, e quais torturas ele fez com essa jovem. E ninguém sobrevive. É aquele tipo de filme que pega muito da essência de filmes que a gente já tinha visto antes, mas ele consegue trazer algo novo, sabe? Ele tem um frescor ali. Você não identifica no primeiro momento, mas você ao mesmo tempo abraça a proposta do filme, sabe? As performances aqui são modestas, a direção às vezes soa meio esquisita, mas também consegue ser interessante. E mesmo que os personagens secundários, que não estão ali no núcleo principal, sejam superficiais, ainda assim eles são superficiais porque eles vão morrer em algum ponto. Sabe aqueles personagens que estão na história só pra morrer? Então é isso. E você já sabe que eles vão morrer desde o primeiro momento que você começa o filme. Mas você quer ver a forma com que eles vão morrer. E essa é a cartada que o filme tem na manga. Ele sabe matar a personagem de uma maneira legal. É um filme de psicopata, sabe? Com cenas malucas e sádicas. Com algumas tiradas que funcionam bem. Aquelas tiradas que às vezes fazem a gente rir, mesmo que incondicionalmente. Temos aqui cenas de tortura bem armadas, as mortes até que são bem feitas. E até que são menos sangrentas do que o habitual, mas ao mesmo tempo funcionam tão bem quanto cenas sangrentas. Então o diretor conseguiu fazer um malabarismo com algumas cenas aí. Entregando uma angústia interior na gente, mesmo assim a gente vê o que tá rolando com o personagem. E uma das coisas mais problemáticas do filme é, com certeza, o roteiro dele. A história tem muitos buracos. Os personagens às vezes são meio burros pra trama caminhar. E o ritmo até que consegue compensar esse roteiro meio capenga. Sendo que o Luke Evans é carismático. Ele alma o coração do filme. Ele entrega um assassino sério, monossilábico, que conversa com a gente que tá assistindo, usando apenas as expressões. Então ele consegue ser o protagonista desse filme, que segura a trama nas costas. E isso é muito bom. Porque a performance dele transmite a fúria do personagem de uma maneira que ele nem tem diálogo, sabe? Então se você gosta de um filme de matança, numa vibe de Sexta-feira 13, numa vibe de Michael Myers em Halloween. Com aquele vilão impiedoso que sai matando e ele quer atingir o propósito dele, que é capturar tal pessoa ou acabar com a vida de tal pessoa por um motivo N lá, que você vai descobrir quando você assiste um filme. Você vai curtir o que você vai ver. É o filme de baixo orçamento, gente. Que entregou o necessário. Ele tem até que um conceito original e também substancial que acaba fazendo com que ele funcione bem. No final das contas, eu curti. Eu acho que vocês deveriam dar mais chance. Recomendo ele pra algumas pessoas. Se você gosta desse estilo de filme, mas assiste ele sem expectativa. Não espera muito. Só embarca nessa e vai. E o melhor de tudo é que ele tá disponível de graça aqui no YouTube. Tá dublado também. Eu não ligo se você assiste legendado, dublado. Eu assiste dublado, foda-se. Tá divertido. A dublagem é bem cafona, sabe? Sabe aquela dublagem mal feita de fundo de quintal? Eu acho que isso deixa o filme melhor ainda. Mas era isso o vídeo de hoje. Obrigado pra quem me indicou. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos como esse de eu assistir no filme que vocês me indicam e trazendo o vídeo aqui depois, coloque o filme aí no comentário que vocês querem me indicar. Vou fazer um catch lá no Insta depois. Deixa o like que é muito importante. Sempre engaja aqui o vídeo. Me conta se vocês pretendem assistir o filme. Ou se vocês já assistiram o que vocês acharam dele. Se vocês concordam, discordam do que eu disse. Tá tudo bem discordar. E muito obrigado por assistirem sempre aqui os vídeos do canal. Obrigado por engajarem quem engaja. Isso é muito importante. Sempre faz o YouTube entregar esse vídeo pra outras pessoas. Então, é isso. Gente, grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.